No debate em foco da TVESA, que hoje vai ser o novo tema aí que é o do novo Código de Processo Civil no Direito de Família. E antes de começar o debate, que temos luzes convidados, nós vamos, eu primeiro queria agradecer o doutor Marcos Acosta, que é presidente da UAB e também a presidente em exercício, a doutora Ivete Sinise Ferreira e a doutora Ana Vieira, que também é coordenadora aqui da ESA, e o doutor Brás Martins Neto, que é o diretor da Escola Superior da Advocacia. E hoje nós vamos falar sobre esse tema importante, né, que o ano que vem começa a surgir aí novos entendimentos, a nova legislação, novas jurisprudências e queremos saber o que vai ser desse novo Código de Processo Civil dentro do Direito de Família. E nós temos convidados ilustres, que aqui está o doutor Caetano, que já participou algumas vezes conosco nesse debate, o doutor Osvaldo Pelegrina e também a doutora Cláudia, doutor Durval. Depois eu apresento um por um, né, cada um vai falar sobre um tema ou, na verdade, até na diversidade do CPC, né, alguns vão enfocar algumas situações mais importantes e aí a gente vai fazer um debate natural, né, cada um pode conversar com o outro e até intervir e interferir e falar na fala do outro, não tem problema, tá? A gente vai conseguir fazer aqui aquele debate, às vezes até um pouco mais prático do que teórico, tá? Então, são duas horas de debate, temos um intervalinho aí de 15 minutos, 45, depois mais 15 minutos de intervalo e 45 minutos para terminar, para encerrar o nosso bloco, o segundo bloco, tá? Então, vamos começar aqui, primeiramente, com o doutor Caetano Lagrasta, que hoje é advogado, nosso colega, né, desembargador aposentado, Tribunal de Justiça de São Paulo, também professor de Direito Civil, consultor das Comissões de Direito de Família e Instruções da UAB São Paulo e também do IASP, hoje também está no IASP e membro da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp e Fiesp. Então, Caetano, obrigado mais uma vez, né, de estar aqui presente no nosso debate em foco, já conhecido o nosso debate e para falar sobre o novo CPC. O senhor, até quando eu o convidei, o senhor falou que estava já escrevendo alguma coisa sobre o novo CPC e queria falar, até escrever e falar sobre o artigo que o senhor estava falando. Agora nós vamos ver... Tem oportunidade. Tem oportunidade de vê-lo falar. Doutor Caetano, o que o senhor vai expor para nós aqui hoje? Essa primeira rodada é bem curta. Bem curta. Bem curta. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, esse é um momento importante da chegada do novo Código, ainda que seja em março do ano que vem, porque a composição do Congresso Nacional parece que se volta mais para um retrocesso, porque é uma bancada extremamente retrógrada e aquelas conquistas do direito de família, eu tenho a impressão que se não estivermos atentos, nós vamos perdê-las. Então esse é o primeiro enfoque que eu gostaria de dar. Com relação ao restante, eu fiquei entusiasmado com o livro primeiro, dos princípios. Fiquei entusiasmado também com um capítulo específico do direito de família, nas ações de direito de família. Mas também tem aspectos que eu considero já difíceis, não só sob a ótica do advogado, mas também sob a ótica do juiz. E não creio que muitas dessas medidas apregoadas reverterão em benefício de maior dinamismo do processo civil e das ações em geral. Então estaríamos sempre na pendência, na dependência de atenção com relação a esses novos conceitos que não me parecem absolutamente dirigidos a um processo mais célebre. Eu acho que em princípio seria isso. Bom, doutor Caetano, eu vou passar a palavra para o doutor Osvaldo, que tive o prazer de conhecê-lo aqui na ESA. Hoje lecionamos em vários lugares juntos. O doutor Osvaldo é promotor de justiça de São Paulo e também assessor da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, professor e coordenador dos cursos de pós-graduação, mestre e doutor em direito civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutor Osvaldo, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, aceito o convite e nos honrar com essa explanação que o senhor tem com referência ao novo CPC. Eu acho que é importante aqui também, nós temos um ex-magistrado, mas que atuou muito tempo no tribunal, sempre foi juiz, né, doutor Caetano? Sempre. E o doutor Osvaldo, que é promotor de justiça. Depois nós temos a doutora Cláudia, que é uma defensora pública e o doutor Duval, que é professor e também advogado. Então nós temos aqui, lutos convidados e também de diversos ramos, né, para nós entendermos direito o que vai acontecer dentro do direito de família no novo CPC. E aí a opinião do doutor Osvaldo e uma breve explanação, né, se há necessidade realmente ou é importante esse novo CPC, que houve essa alteração, haveria essa importância mesmo de alterar o novo Código de Processo Civil? Boa tarde a todos. Primeiramente quero agradecer o convite que me fora formulado e para mim é muito interessante nós podermos estarmos aqui ao lado de pessoas ilustres, magistrado aposentado, advogados, defensoria pública, porque é uma oportunidade que nós temos de trocarmos ideias. Eu acho que estamos num momento em que verdades finitas não temos ainda a respeito desse Código. Aliás, o próprio Código de 73 ainda temos algumas divergências a respeito dele e que provavelmente ele perderá sua vigência e não teremos as conclusões a respeito desse assunto. Eu achei interessante, eu acho sempre salutar que nós tenhamos uma renovação, uma transformação e toda transformação ela gera repercussões. Eu me lembro quando o Código de 2002, o Código Civil de 2002, que já se passou mais de 10 anos da sua vigência, quando ele entrou em vigor trouxe também toda essa celeuma e essas transformações, essas divergências e que muitas delas ainda, mais de 10 anos depois, nós temos que enfrentá-las. O que eu poderia dizer nesse momento inicial aqui, rapidamente a respeito do novo Código? Primeiro que eu achei interessante a abordagem, a colocação a respeito dos princípios fundamentais das normas jurídicas, fixando isso como regra maior de análise e de parâmetro a Constituição Federal. Poderíamos até dizer que seria desnecessária essa alocação, porque todos nós sabemos que a Constituição é a lei maior, é a lei magna do nosso país e ela deve ser sempre paradigma. Então, nós podemos dizer que tivemos a concepção, há tempos atrás, da constitucionalização do direito civil e talvez agora possamos falar na constitucionalização do direito processual civil. Então, isso eu achei salutar. Achei, como disse e lembrou o professor Caetano Lagrasta, é interessante a abertura de um capítulo próprio para tratar das ações de família, conquanto eu entenda que elas foram muito incipientes, poderia ter tido uma divagação um pouco maior a respeito desses temas. Nada obstante, nós temos outros capítulos, outras sessões que trataram de temas específicos. Por exemplo, nós temos a sessão que trata do divórcio, da separação, trata da dissolução da união estável, trouxe para o corpo do texto legal a possibilidade da alteração do regime de bens, a questão das execuções de alimentos, seja pelo título executivo judicial ou extrajudicial. Até a união estável, reconhecimento, a dissolução via cartório, né? Via cartório, exatamente. E no que tange ao aspecto do procedimento da interdição, a tutela, a curatela, onde há disciplina própria e que vários artigos do Código Civil, aliás, serão revogados expressamente pelo Código de Processo Civil, perderão a sua vigência pela expressa revogação. Então, nesses aspectos, em linhas gerais, eu achei muito salutar essa modificação. E eu acho uma coisa interessante, a disciplina, a disposição topográfica do próprio Código, abrindo dois livros, um livro tratando da parte geral e um livro da parte especial, tal qual nós temos no Direito Civil, o Código Civil dividido em duas partes. Achei interessante também essa posição topográfica que foi assumida pelo legislador de 2015. Então, eu acho que, em linhas gerais, seriam essas anotações preambulares a serem colocadas. Sim. Então, nós estamos, primeiro, fazendo uma preambular com referência ao novo Código de Processo Civil, mas daqui a pouco a nova rodada vai ser nos temas específicos de Direito de Família, se foi importante ou não essa atualização, o que houve de atualização ou se não houve atualização. Muitas vezes, aconteceu de só a jurisprudência já estar sendo aplicada hoje e ser colocada no novo Código de Processo Civil. Ou se houve novidade mesmo, houve inovação. Deixa eu apresentar aqui a doutora Cláudia Aontanuri, que é defensora pública, coordenadora regional da Escola de Defensoria Pública do Estado de São Paulo, membro do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos à Mulher da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é NUDEM, Embaixarão em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nós temos até aqui também a Comissão da Mulher Advogada, presidida pela doutora Cátia Boulos, que é até minha vice-presidente na Comissão de Família e está sendo bem atuada pela doutora Cátia, com referência até à nova lei do feminicídio, o comentado. Isso é importante. Não sabia que a Defensoria tinha também essa comissão, um departamento da mulher da Defensoria Pública. É bacana. Doutora Cláudia Aontanuri, então, em linhas gerais, o que a senhora achou do novo Código de Processo, dessa situação no direito de família, dentro do direito de família? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é uma honra, um prazer estar aqui com pessoas tão ilustres, das mais diversas carreiras, da magistratura, do Ministério Público e da advocacia. E acho que talvez eu esteja aqui para dar uma visão da Defensoria Pública em relação à atuação nos direitos de família e das questões processuais que foram alteradas com o novo Código. Os dois debatedores anteriores já ressaltaram bem algumas alterações importantes que vieram com o novo Código de Processo Civil, principalmente essa parte principiológica que foi incorporada expressamente no início do Código. E eu acrescentaria também que eu acredito que o Código trouxe dois pontos importantes, que talvez até seriam a tônica desse novo Código. Em primeiro lugar, a ideia de celeridade e de desburocratização das formas, de simplificação do processo. E, por outro lado, a ideia de sempre buscar a conciliação. Principalmente na parte de família, percebe-se que a preocupação do legislador foi em privilegiar a obtenção das soluções de uma forma amigável entre as partes, de uma forma prévia à necessidade da judicialização. Tanto que, como será abordado até mais para frente, no procedimento especial das ações de família, o novo Código coloca a conciliação prévia de forma obrigatória. Então, sempre antes de dar início a um processo, as partes vão ser submetidas a uma sessão de conciliação, em que, tanto em ações de guarda, regulamentação de visitas, questões de paternidade, até mesmo de alimentos, vai ter essa sessão prévia de conciliação. Atualmente, a gente já vê que a conciliação é muito utilizada no ramo de família. As audiências de conciliação, muitas vezes, elas são frutíferas, tanto previamente, como durante, no curso do processo. Mas, agora, a diferença do novo Código é que ele coloca essa conciliação de forma obrigatória, que antes isso não existia, essa obrigatoriedade. Eu acredito que isso é muito difícil a gente antever como que isso vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim. Mas, em um primeiro momento, eu acredito que isso vai ser, me parece bom. Me parece bom porque, principalmente em questões de família, a gente percebe que a judicialização acaba até acirrando os ânimos entre as partes. Ela acaba até piorando aquela situação concreta, aquele problema entre as partes. E, muitas vezes, sentar, procurar, né, debater aquilo, conseguir uma solução entre as partes, pode até, eu acho que se revela mais frutífero do que prolongar aí um processo por muitos anos, em que as partes vão se submeter a situações desagradáveis e, muitas vezes, quase sempre, envolvendo o interesse de criança e adolescente. O que eu acho muito prejudicial expô-los, né, a essa questão de, muitas vezes, fazer entrevista social, entrevista com psicólogo, em audiência, muitas vezes ser ouvido pelo juiz. A gente percebe o quanto isso prejudica o desenvolvimento da criança. Na nossa atuação na defensoria, a gente já se deparou com situações, assim, em que a gente percebeu como isso foi prejudicial para as partes e, principalmente, para as crianças e adolescentes envolvidos, né, os filhos do casal envolvido lá. No tocante às questões de família, à matéria de direitos de família, primeiramente, essa questão do procedimento especial, que vai ser discutida mais para frente, eu também tenho algumas reservas em relação à disciplina, principalmente a questão de que o réu vai ser citado sem cópia da contra-fé, né, tem uma discussão aí se isso aí não violaria ou contraditória a ampla defesa. Um outro ponto que eu acho que vai ser importante destacar, que foi até o ponto que eu selecionei, é a disciplina que o novo código trouxe em relação à execução de alimentos. Aqui, diferentemente do que o doutor Caetano falou, eu não acho que teve retrocesso, pelo contrário. Eu acho que o novo código trouxe muitos avanços, tem uma disciplina muito detalhada, foram incorporados aqui no código muitos entendimentos, né, que já haviam sendo adotados na jurisprudência e algumas questões até que foram além, por exemplo, a questão do protesto da sentença de alimentos, a questão da possibilidade de instauração de inquérito policial por abandono material, no caso de, na execução de alimentos. Como eu não falo o meu nome, posso falar o meu nome, fui chamado a prelação, então vamos lá. Eu conheço a doutora Cláudia, trabalhamos juntos e ela tem uma opinião absolutamente favorável à prisão do devedor. E desde logo eu queria dizer que eu sou absolutamente contrário, uma vez que eu entendo que como princípio este novo código vem garantindo o mínimo existencial e o mínimo existencial, evidentemente, passa primeiro pela sobrevivência e os alimentos nesse ponto são importantes. Agora, eu não posso dar uma garantia à pessoa humana de mínimo existencial a partir da ameaça de prisão. É suficiente, eu entendo, que haja o protesto do título, que haja também o lançamento no rol ou no cadastro dos devedores. Isto é mais do que suficiente. Por quê? Se você, como tem uma decisão recentíssima, que eu não encontrei o acordo em que a senhora funcionou e que o Tribunal de Justiça de São Paulo deu não só o protesto como a prisão, é o que consta que não conseguiu o acordo. Isso acaba com a vida da pessoa. Então, se de vulnerável que ele podia ser, ele passa a ser absolutamente miserável, porque ele vai ter o título protestado, ele vai ter a prisão e, de repente, ele não tinha mesmo o dinheiro para pagar. Não que eu defenda o devedor, pelo contrário, mas jamais decretei uma prisão. Em tantos anos de vara de família e de câmara no Tribunal de Justiça, eu jamais decretei uma prisão por dívida de alimentos. É sempre possível que o juiz, junto com o promotor, consigam uma solução adequada àquele indivíduo que não tem a mínima condição. Em geral, o que eu percebi é que aqueles que tinham mais condições e mais posses, é que não pagavam. Essa é uma polêmica, né? Porque eu também até entendo como princípio, seria caso de prisão, porque realmente não conseguia nem pagar depois os próprios alimentos que está devendo. E nem os próximos, porque ele perde o emprego num país que nem esse. Mas, por outro lado, acho que o doutor Oswaldo, como promotor, por outro lado, não faz para a pessoa cumprir. Que, infelizmente, ainda aqui, nós temos uma cultura que, infelizmente, é de não pagar alimentos. De paternidade irresponsável. Irresponsável. E a gente já fez até um levantamento, uma vez, um membro da nossa comissão, que, acho que no Foro Regional da Lapa, 70% dos casos da vara de família era alimentos. Alimentos, execução de alimentos, ou revisional, ou exoneração. Então, é muita gente pedindo alimentos, ou que não paga alimentos. Então, é uma questão muito polêmica mesmo. Eu também entendo como princípio, não deveria prender. O prisão, acho que é só para criminoso. E olha lá, né? O jeito que vai, nem para eles. Mas, por outro lado, como faz para receber os alimentos? A gente sabe que, se não decretar prisão, não ter essa ameaça, acaba não pagando. E aí, muita gente, claro, que não tem condições mesmo. Mas, tem uns que tem e vão se utilizar. E esses que não tem? Aí, eu pergunto para o senhor. E esses que não tem, fazem o quê, então? Ele vai para a cadeia, ele não vai pagar nem aquela que ele deve, nem a próxima. E o que ocorre com ele, com a família, com a eventual segunda família que ele tenha? Eu respeito a posição do senhor, doutora Caetano, obviamente, o senhor sabe disso. Mas, aqui, eu vejo duas questões que a gente tem que ressaltar. Em primeiro lugar, aqui, a gente tem uma questão de conflito entre dois direitos fundamentais. De um lado, temos a dignidade, a existência do credor. E, do outro lado, a liberdade do devedor. E, eventualmente, o patrimônio. Obviamente, eu acredito que aí, o que tem que prevalecer, seja a dignidade, a existência digna e o direito à vida do credor. Por outro lado, essa questão que o senhor colocou, tudo bem, em algumas situações, pode ser que a prisão não funcione. Não funcione, ele vá preso, ele perca o emprego. Em primeiro lugar, se ele é registrado, se ele tem emprego fixo, eu não defendo a prisão. Eu acredito que aí, a solução melhor seja o parcelamento da dívida e o desconto da renda dele. Isso, eu concordo com o senhor. Prender um devedor assalariado, realmente, é prejudicial pior até para o próprio credor. Tanto que, quando, nas situações que a gente atua, sempre que o devedor tem emprego fixo, nunca pedimos a prisão. A gente sempre formula um pedido de parcelamento do débito das rendas do devedor. Porque isso é melhor até para o próprio credor. Agora, situações que são muito comuns de devedor que é autônomo, que não tem vínculo de emprego. Na maioria das vezes, principalmente na defensoria pública, né, que a gente atua em favor das pessoas e for suficientes. O devedor não tem bens. Ele não tem bens, no máximo, alguns valores em conta bancária e olha lá. Como que aí, qual que vai ser a efetividade de execução se não tiver a prisão? A ameaça da prisão é o único instrumento que o credor vai ter aí para garantir a dívida. E eu digo para o senhor, doutor Caetano, aí é um argumento prático. Quando ele é preso, o dinheiro aparece. Se algum familiar ajuda, se ele pede um empréstimo, mas aparece. Aparece e não só aparece, como ele percebe a importância daquilo e a partir dali ele começa a cumprir obrigação. Ainda que não de forma integral, ainda que parcialmente, mas ele começa. É muito comum, muitas situações lá na defensoria são assim. Eu acho que nós acabamos começando. O senhor se desculpa. O senhor se desculpa. Vamos deixar, então. O senhor se desculpa, porque eu tenho um grave problema. Quando eu começo a discutir... É muito polêmico. Quando eu começo a discutir... E depois até vou me permitir dar a minha opinião também. O senhor se desculpa, não sei o meu olhar. Não, mas o debate é o meu assunto. A gente fez um preálogo, mas a gente... Não, ficou bom. A gente antecipou, né? Mas isso que é o debate, de forma natural. Mas eu sempre falo para o cliente que vai entrar com execução. Eu sempre falo, nós temos que entrar para apenhorar. Você tem alguns bens? Não tem. Tem salário? Tem. Então vamos tentar apenhorar o que realmente e efetivamente para receber. A intenção não é prender. Até porque a intenção é receber os alimentos para sobrevivência. Mas esse é um problema mesmo. Porque eu tenho uma vez um cliente e tal para ser preso. E a gente vai gravar, todo aquele negócio de edifício expensivo no tribunal. E aí, legal, né? Para ver se conversa com o advogado da parte. Conversei com a parte também, junto com o advogado. E aí ela falou assim, eu falei, mas senhora, se ele for preso, é que ele não vai conseguir pagar mesmo. Ela falou, mas eu quero prender ele mesmo. Não cansa. Então você vê isso. É esse. É esse o ponto, né? Isso tem que ser aquilatado, caso a caso. Esse é o problema. Só mais um pontinho. Aquilo que depois nós teríamos que voltar a esse assunto. É o problema da carga dinâmica da prova. Porque antigamente o juiz fixava em um terço, pronto. Não quero saber, é um terço. Mas não sabia se ele tinha nem condições de pagar um terço, se ele tinha outros bens, porque ele era autônomo. Hoje, com a carga dinâmica da prova, que é um outro aspecto maravilhoso do código, eu não fiquei absolutamente contrário. Eu acho que tem pontos que são maravilhosos e outros que não são. Mas a carga dinâmica da prova vai permitir ao juiz que for laborioso, que ele vá em busca disso. Só para fechar, não vamos mais falar da execução de alimentos. Eu só queria ressaltar dois pontos, que eu acho que em relação à questão do retrocesso, que o doutor Caetano pontuou bem, eu digo em relação ao fato do novo código ter trazido o Instituto da Separação Judicial novamente. Isso é um grande retrocesso. Eu entendo isso como um retrocesso. Com a emenda 66, de 2010, foi um entendimento que vinha prevalecendo no sentido de que o Instituto da Separação tinha sido extinto, porque não haveria mais sentido manter aquele Instituto, até por um ranço talvez religioso, no ordenamento jurídico. Tanto que na prática, hoje em dia, todas as pessoas se divorciam diretamente. Ninguém se ingressa com uma ação de separação judicial atualmente. Mas o novo código, contrariando tudo isso que já vinha sendo aplicado na prática, reavivou o Instituto e trouxe uma disciplina para a separação consensual ao lado do divórcio consensual. Entendo também muito, de destaque também, a nova disciplina da interdição. Que apesar de algumas alterações terem sido pequenas, assim, em questão do prazo para a defesa, e algumas outras questões da previsão expressa do companheiro como curador. Eu acho que em alguns dispositivos, a gente percebe que o legislador teve uma preocupação com a dignidade do interditando. A gente percebe que houve uma preocupação em relação a uma certa obrigatoriedade do curador levar o interditando a clínicas em que ele possa, né, se desenvolver mais. Alguns dispositivos, a gente percebe que houve uma preocupação não só patrimonial, como havia no código anterior, como uma preocupação com a dignidade do interditando, que eu vejo de forma muito positiva também. Bom, basicamente, acho que é, né, acho que era isso que eu queria pontuar. Mas tem várias coisas, né, a gente vai falar depois da execução, né, qual que é o procedimento hoje, como ficou. Hoje não, né, vai ficar no CPC. Deixa eu falar aqui com o doutor Durval Saúde Júnior, né, obrigado pela presença e por ter aceito o convite. Eu é que agradeço o convite da ESA. E o doutor Durval é advogado, professor também, coordenador dos cursos de pós-graduação, palestrante da UAB São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos. O Durval é nosso professor aqui da ESA, também palestrante da UAB e é um processualista, né, um processualista. Então nós trouxemos vários convidados que são da área de família, né, o doutor Oswaldo já atuou bastante, mas é professor de Direito de Família, né, e o Durval que é um processualista, né, Direito Processual. E aí vai permitir com que nós façamos algumas perguntas, né, o que foi importante ou não. Porque depois daquela parte especial do Código de Processual, do Direito de Família, ações de Direito de Família, passa por rito ordinário, né. E aí começam a ter algumas alterações, bastante, né, do Código de Processual. Primeiro, agradeço o convite da ESA, o convite do professor Nelson, a presença de todos, assim, nesse debate que já começou tão maravilhoso, eu vou dar a minha opinião também, até para acirrar, né, o debate. Eu diria o seguinte, que eu faria um olhar processualista, lógico, sem perder o foco, né, do Direito de Família, mas eu brinco com os alunos, eu tenho dado essa aula por todo o interior na ESA, que se me desse, eu sou professor de processo civil já há muitos anos, algumas universidades de São Paulo, até fui o primeiro professor da casa, como a Faculdade Rio Branco, do Rotary, enfim. Então, eu diria que nem com a minha experiência toda, eu não teria feito um código melhor para o advogado. É um código extremamente amistoso, a figura do advogado. Por quê? Há tantos anos, na LIDE Forense, como profissional, nós tínhamos um código que apertava muito o advogado. Na questão de prazo, na questão da pressão do recolhimento das custas, na questão da pressão dos recursos, enfim, a não fungibilidade. Então, nós tivemos, assim, algumas alterações de fundo do código, na questão dos dias úteis. Então, o que eu tenho dito? Para que você, colega, enfim, procure todas as informações possíveis, porque março está aí. E o código, ele tem aplicação imediata sobre todos os processos pendentes. Então, é muito importante que você acompanhe esses debates. Na realidade, é bom que você realmente fique por último para poder dar a sua opinião. E eu gostaria de costurar tudo aquilo que já foi dito, muito brilhantemente, por todos os colegas aqui, cada um com o seu olhar na área da sua operação do direito. Mas dizer a vocês que, na minha opinião sincera, o código está amistoso. Ele reúne todas as ações, independentemente das categorias e dos retrocessos, num único capítulo. Ele trabalha as normas, muito bem dito pelo doutor, a questão das normas fundamentais, que para mim foi a mais brilhante alteração do código. Com todo respeito à magistratura, nós não começamos o CPC com a jurisdição, como o de 73. Nós começamos com as normas fundamentais, que o juiz deve observar. O juiz não é ele o dono da ação. Ele é apenas e tão somente, ele presta a jurisdição, em cima das normas constitucionais brilhantemente desenvolvidas pelo colega. Enfim, então eu acho isso muito bom. E segundo, e mais importante, que desde, conversando com os colegas antes do debate, isso é muito importante para você também, colega, é a questão da, eu acho que no direito de família, a apresentação da defesa, ela acirra demais os ânimos no processo. Nós, da defensoria pública, o próprio juiz, ele sente isso, você perde a mão, porque aí há exatamente a lide. Então, o que é uma inovação para mim, que é absolutamente fantástica no direito da família, e depois acho que o doutor Caetano vai explorar isso muito bem, é a questão da mediação, da conciliação. Porque o que acontece? Hoje você tem um código extremamente voltado para mediação e arbitragem, o que é ótimo, porque o que acontece? Eu vou ter uma fase preambular do processo em que haverá, sinceramente falando, não a instalação de uma lide com a apresentação da petição inicial e da contestação, mas com a apresentação da petição inicial, com a apreciação da tutela, se for o caso, certamente na parte de família nós teremos, mas você, advogado, não vai levar aquela sua contestação para acirrar os ânimos. Haverá uma mediação e o juiz vai ter que aproveitar muito bem essa parte em que não há lide ainda, entre aspas, escrita, a sua apresentação de uma petição inicial, e ele vai sentir na audiência de conciliação, se ele esgota ou não ali, ou se há necessidade de mais uma rodada de mediação e arbitragem. E se houver, o advogado, doidinho, para apresentar a contestação, ele vai falar, calma, doutor, teremos mais uma audiência, segure a contestação. Posso fazer só um adendo? Que no caso de não permitir o acesso inicial, como que vai ser feita a aproximação? Do réu ao advogado? Ele tem que contratar um advogado, porque a questão está sob segredo de justiça, ele não pode consultar os autos. Ele não sabe qual é a acusação do autor a respeito da questão de família? Eu tenho a impressão que isto pode acirrar mesmo os ânimos. Não, eu vejo assim, na parte prática, eu vou dar uma ilustração de uma maneira geral e volto o foco para a área do direito de família. Qual era o medo que o advogado tinha hoje? Uma vez citado, ele tinha um medo de ingressar com a procuração nos autos, porque ao ingressar com a procuração nos autos, dando a ele poder de receber a citação, já começava a correr o prazo. Sim, mas de toda forma o réu tem que contratar um advogado. Não, não, sim. Então hoje o que eu vejo, por exemplo, eu recebo uma inicial com a designação pelo magistrado de uma audiência de conciliação para novembro. Por favor, apenas um exemplo. Então qual era o meu medo? Nossa, eu não vou ter acesso aos autos, porque se eu tiver acesso aos autos, eu vou me dar, enfim, vai correr o prazo de 15 dias, eu vou ter que contestar, vai ter a instalação dali, eu sou obrigado a apresentar. Agora não, eu apresento a procuração, eu tenho acesso, eu estou tranquilo, eu tenho uma audiência longeva, longe. Nessa audiência, não necessariamente eu terei que levar a defesa, não é como na trabalhista, se me permitem aqui, porque na trabalhista não tem, não tem, doutor, a defesa. Não, não tem, não tem, doutor, a partir de agora, o procedimento é comum, que o professor Nelson destacou. Então o senhor tem 15 dias a partir de hoje para realizar lá a sua defesa. Então o procedimento ficou concentrado. E o mais importante, eu acho que essa fase preambular de esgotar a mediação era uma coisa que desde estudante eu gostava. Com todo respeito, se você for observar o direito internacional, em muitos países há um pré-contencioso muito grande do magistrado. Ele recebe os advogados em seu gabinete, ele recebe as partes. Então não há necessidade da apresentação da contestação. Com todo respeito, às vezes isso será possível, quando não houver nem a mediação, que é um ato, e nem a conciliação. Aí o advogado é obrigado a apresentar a sua defesa, por todos os princípios que nós temos. Mas o que eu acho importante, e isso eu acho muito importante, a apresentação da defesa na parte de família, e a gente atua nessa área, há com certeza um acirramento dos ânimos. A outra parte fala, não acredito que falou isso de mim. Não, mas agora que eu não quero nada mesmo. Eu estou aqui falando com você, colega, você sabe o dia a dia da advocacia, e o senhor tantas vezes teve, e sentiu essa animosidade, esse acirramento. Então eu acho isso importante, eu acho importante você verificar quais foram, também comentado pelo Dr. Oswald, quais foram aquelas questões do código, que nós tivemos revogação da gratuidade da justiça, alguma coisa, da interdição, coisas importantes, por exemplo, relacionadas ao direito de família, enfim. Então é bom que você verifique, é bom que você assista realmente a esses debates, é um código amistoso, os prazos correrão em dias úteis, nós não temos toda aquela pressão de acompanhamento da juntada do mandado. Eu acho que do ponto de vista de como advogado, eu acho fantástico. E depois eu complemento mais. Agora eu gostaria de falar uma coisa a respeito da prisão, se me permitem o meu olhar. O olhar do advogado é sempre muito difícil. Por quê? Porque a defensoria pública sempre, enfim, estará com um determinado cliente X. O Ministério Público, como o próprio nome já diz, ele tem um olhar público sobre o processo. É uma instituição histórica, com um trabalho absolutamente magnífico, mas há uma limitação do promotor às causas que lhe são destinadas constitucionalmente falando. E o magistrado também. Mas o advogado, ou ele está pelo exequente, ou ele está pelo executado. Então qualquer informação que o advogado passe para qualquer lado, na realidade é um tiro no pé, porque amanhã ou depois eu estou pela outra parte. Então, mas eu gostaria, se me permitem, de dar uma opinião sobre essa questão da prisão, e aí trabalhar também essa questão. E aí é o último. Quando você não paga a pensão alimentícia, aquela questão da criminalização, olha o que eu vou dizer agora para depois debatermos. Não há, entre aspas, um abandono material do menor? Porque o menor fica sem os alimentos? Então, que me perdoe. Eu acho que, com todo respeito, eu estou olhando por um prisma técnico, sem olhar partes aqui. Mas eu acho que o não pagamento da pensão alimentícia, isso me dói muito quando eu estou no fórum, e eu vejo sempre aquelas famílias que buscam a defensoria pública no intuito de ter os alimentos aos menores. Porque, desculpa, o alimento não é só o alimento físico, é o alimento vestuário, é o alimento educação, enfim, é um piso vital mínimo que o professor Fiorillo diz que você tem que ter, o Ministério Público, nós temos que dar isso daí à sociedade para que ele viva dignamente. Eu acho que a principal questão é ter uma vida digna. Ora, quando você não paga os alimentos, aos próprios filhos, a sua prólica, a continuação sua de vida, na realidade, eu acho que há um abandono material, e eu acho que, embora no campo do direito processual civil, embora no campo do civil, e não no aspecto penal, mas eu acho que há uma aproximação de um crime, sim, que é o crime de abandono material. Acrescentando só... Então, essa é a minha... O código expressamente fala, para remeter ao Ministério Público. Só se me permite só uma intervenção, o próprio código, no artigo 532, coloca que, verificando a conduta procrastinatória do devedor, o juiz deverá remeter cópias para o Ministério Público para a apuração de eventual crime de abandono material. Então, é procrastinatória. Eu já entendo isso possível de acordo com o artigo 40 do Código de Processo Penal. Hoje já é possível. Hoje já é possível, inclusive a gente faz esse tipo de pedido na Defensoria. Mas agora o Código... A questão é que se ficar instaurando o processo crime em todos os procedimentos... Exato. A justiça e a outra não resolve o problema. Em algumas situações extremas. Exatamente. Eu acho que tem que ter o bom senso. E eu acho que a prisão civil, nesse aspecto, ela é interessante para isso. Está lá, não é para ser... Ela é para ser utilizada de forma parcimônica em cada situação concreta. Tanto que quando não... Porque eu não me lembro quem colocou, me desculpe, mas aqui muito bem posto, que às vezes é justamente a pessoa que tem mais condições, melhores condições, que não cumpre a sua obrigação alimentar. E nesse ponto, se lança o nome desta pessoa que tem condições e não paga, se lança o nome dele no cadastro de devedores, ele tem muito mais medo do que a prisão. Ah, não, sim. Com certeza. Se você tem uma certa inserção na sociedade, o desabono cadastral é infinitamente superior à prisão. Até porque, se me permite, doutor Caetano, ele até fala, eu vou de bom tom, eu sou um dentista. Quanto tempo eu vou ficar aí? Eu vou. Agora, quando você fala que ele terá um desabono cadastral, que vê uma interrupção de um crédito, uma interrupção do cheque especial, que é o que ele lida no dia a dia, você terá um poder de fogo muito maior. E não deveria ter colocado inserido? Não sei se. Então, será? Perderam mais uma chance. Sim, eu acho. A questão do cadastro. Além do protesto, o próprio código tem um dispositivo, 782, parágrafo 3º. Ele é um dispositivo da execução de título extrajudicial. Mas ele coloca expressamente, ele coloca expressamente a possibilidade do juiz, a requerimento do credor, encaminhar informações aos órgãos de proteção ao crédito e estende esse permissivo para as execuções de título judicial. Então, é um dispositivo perdido lá, mas que também se aplica. Então, eu acredito que as duas possibilidades existam. Tanto o protesto como a inscrição junto ao SPDC. Foi ótimo lembrar isso porque parece que não tinha. Perder-se foi uma chance. Mas tinha. Era isso que tinha que ser enfatizado. Exatamente. E teria que ter colocado de forma mais expressa. Na própria disciplina. Escondida. Ele parte de uma interpretação, mas não de uma lucidez. Não é solar. Você vai ter que costurar uma linha de raciocínio para poder chegar o que não é nada para nós. Isso daí é o nosso dia a dia. Você costurar raciocínios para poder ter um determinado resultado prático no processo. Mas você acha que se pedir o juiz vai conceder? Que muitos hoje não concedem. Infelizmente. Já poderia. Eu acho que sim. Ainda mais com a permissão legal. Eu acho que agora vai melhorar muito. Até entendo que o juiz não poderia nem... Porque ele indefere por falta de fundamento legal, né? Mas, na verdade... Tem fundamentação se você deve 10 reais às casas do Maíra. Agora, se você deve um milhão para o seu filho, aí não tem fundamento. Exatamente. E o juiz teria que suprir a omissão, né? No caso. Se ele vai indefere por falta... Ele está negando o mínimo existencial. Foram os primeiros acordos que a gente teve favoráveis foram do doutor Caetano, da lava do doutor Caetano. Eu brinco com ela, mas eu... Não, é... Deferia muita coisa. Percebe-se que aí é uma lide positiva, né? Essa é a questão da prisão, eu acho que não... Não, e depois a gente vai entrar sobre a mediação que eu queria falar por referência à... Nós vamos começar a segunda rodada. Vai, daqui a pouquinho. Tá bom. E aí, essa mediação que eu acho que o doutor Caetano vai falar bastante, ele é mediador da Fiesp e tudo, e atuou bastante, né? Sempre foi favorável à mediação, até nos acordos. Eu atuei mais como conciliador do que como mediador. Mediador. Porque eu ainda estou impedido, eu tenho aquele prazo de carência, como é que chama? Sim, quarentena. Quarentena. Um doente. Então, tem a quarentena, mas 98% das ações na vara de família eram por conciliação. Conciliação. Depois, no tribunal, é mais difícil porque você não tem mais o acesso com as partes, né? A não ser que você convoque. Convoque. E como nós não tínhamos quase serviço nenhum lá, era mais difícil convocar. Mas a mediação vai ser... É interessante, né? Interessantíssimo. Eu quero ver a estrutura disso, né? Porque o processo não vai começar enquanto não terminar a mediação. E às vezes, por exemplo, é necessário o profissional, vai dizer que é necessário dar exceções. Até porque eu tenho que se lembrar bem uma coisa, né? Que na prática, a gente percebe que se cria uma confusão, não invadindo. Confundir conciliação com mediação, né? Isso, infelizmente, na prática, todo mundo... É simples, mas... É só sair indagando. Eu sou professor também de mediação na PUC, né? Na graduação e pós-graduação. E quando começa a tratar do assunto, quem analisa acha que é a mesma coisa. Não. Eu acho isso. O juiz, o magistrado, ele pode ser o conciliador. Ele não pode ser o mediador. Essa é uma situação que tem que ser muito bem colocada. tem que ter várias sessões, né? Sim, exatamente. Não é um em uma, pessoal. Até porque o próprio código já disse que ele será e vai haver um auxiliar da justiça, né? Agora, auxiliar da justiça, né? O grande problema é a capacitação do mediador e do conciliador. Eu acho que... Durante um período depois daquela resolução 125 do ministro Peluso, um grupo, um grupo, que não vem o caso citar quem é, eles se fecharam, criaram uma espécie de cartilha e criaram um curso específico que eles é que dariam e ministrariam e dariam os certificados. Isso acabou com o código. Ficou bem claro que está nas mãos de cada tribunal porque eles não respeitavam nem as particularidades das regiões. Você não pode fazer um estatuto, vamos dizer assim, do conciliador e do mediador para São Paulo igual o do Acre, igual o de Rondônia. Cada um tem particularidades. Tem lugares que para você fazer uma mediação você vai andar um dia e meio, dois dias de barco para chegar no lugar. Então não é a mesma coisa. Eles tinham feito de uma forma que eles venderiam as cartilhas, etc, etc. Não é bem o momento de falar isso, mas eu falo sempre. A gente vai ter uma discussão com referência também à atuação do advogado como mediador e também que ele não poderia atuar na sua jurisdição. E aí o que significa essa jurisdição? Aí nós vamos ver no outro bloco. Você vai chamar os engenheiros para fazer mediação porque os advogados não podem. Essa é uma questão polêmica que é inclusive o juiz não pode, o promotor não pode, o advogado não pode. Não pode, o funileiro. Fica difícil porque ele não poderia advogar naquela área e fica bem complicado. Eu só queria fazer uma outra... o doutor Nelson me conhece. Eu fico muito à vontade e gosto da discussão porque eu acho que a gente só aprende discutindo. Consigo mesmo você aprende muita coisa, mas sem a participação dos outros você aprende muito pouco. Mas, então vamos começar a segunda rodada. Quer falar só um... Qual é o tema que você vai falar? O tema que eu vou falar na segunda rodada agora começa lá. Começa lá? combinado é assim. Para deixar de expectativa para o nosso... para o colega que está assistindo para voltar, 15 minutinhos nós vamos parar para o intervalo. Um breve intervalinho, 15 minutos para o café e aí nós voltamos. Já está no tempo. Já está no tempo. E aí, cada um vai falar... O gás pimenta. O doutor lembrou que parecia uma partida de futebol. Ainda o doutor Oswaldo vai falar sobre essas transformações, essas inovações que nós temos no CPC. Estou acertando a gente vai falar de ação principalmente. e aí nós vamos ver desse problema que nós temos aí, se o advogado vai poder atuar ou não na sua jurisdição. O doutor Durval ainda tem alguns questionamentos, falar até de holding familiar, uma partezinha da sociedade. Eu acho que até demandas repetitivas na área de família, que é o julgamento por demandas repetitivas. Tem assuntos interessantes. Isso é uma coisa que depois eu gostaria do olhar do doutor Caetano nesse sentido. Mas sabe o que eu entendo? Eu não sou pessimista. Apesar de parecer, eu não sou pessimista. Mas dizer que este código é muito... não lembro a palavra exata que eu chamo de... Amistoso. Amistoso ao advogado, é só examinar qual seria o procedimento nos tribunais e ver que o advogado vai penar muito. Não, sim. A parte mais ainda porque vai demorar muito. Tem coisas ali que prejudicaram muito o andamento do processo no tribunal. Sim, sim. Toda aquela fase... Aquela parte de andamento no tribunal... Isso nós vamos deixar para o segundo bloco porque já está estourado o nosso tempo. A doutora Cláudia vai falar da execução, hein? Execução de alimentos. Nós vamos falar em várias situações que houve mudanças, bastante mudanças. Na verdade atualizou, mas tem questões importantes como ela disse, protesto, né? A possibilidade de mandar para os órgãos de negativação, Serasa, CPC e assim por diante. Pessoal, então, vamos fazer um breve intervalo de 15 minutos e aí nós voltamos para a segunda rodada e última rodada do debate em foco o novo Código de Processo Civil no Direito de Família. Voltamos, então, do nosso breve intervalo e vamos falar agora com o doutor Durval, o professor Durval, Saúl e Júnior, que vai falar sobre as novidades do novo Código de Processo Civil, principalmente na parte de família, mas também vai falar um pouquinho do rito ordinário, como que é que vai ficar dentro do direito de família. Doutor Durval, mais uma vez, agradeço a presença e o senhor está com a palavra para nos fornecer esse entendimento brilhante que o senhor tem. Muito bem. ainda dentro daquela nossa linha de raciocínio, da instrumentalidade do próprio CPC no nosso dia a dia como advogado, eu acho que nós vamos enfrentar algumas questões que serão tormentosas sem dúvida nenhuma. Tem uma das questões que se refere à intimação das testemunhas pelo advogado. Eu acho que isso daí no direito de família eu acho que realmente será difícil para o advogado. porque o escritório, por mais que ele tenha estrutura e ele vá contar com o auxílio dos correios, a intimação da testemunha que não tem a carga do Poder Judiciário, é lógico que se ele não tiver sucesso na sua intimação, ele pode recorrer ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa trazer toda a força da jurisdição à intimação da testemunha para a audiência de instrução. Mas eu imagino que esse trabalho, sim, eu acho que é um trabalho que nós teremos, um trabalho que você terá que necessariamente, além de enviar a carta, é uma coisa que nós já lidamos com isso, é entrar em contato. Eu acho que talvez o telefone seja até, tenha mais sucesso do que a própria intimação. Mas eu acho que a intimação é importante porque você vai ter que iniciar o processo de intimação da testemunha e avisar o Poder Judiciário que assim o fez, para que o magistrado fique tranquilo em saber que você cumpriu aquela deliberação do CPC. E uma vez, exaustivamente tentado pelo colega advogado, aí ele pode trazer então a carga do Poder Judiciário para carregar. Um caso nos Estados Unidos, que foi citado pelo Facebook, porque a pessoa só era encontrada no Facebook. Nunca o juiz conseguia encontrá-lo por oficial de justiça e nem por carta. Mas no Facebook, ele mandava as mensagens para ela. Ela falava com ele para o Facebook, ele respondia, mas não conseguiu encontrá-lo. E aí o juiz falou, está citado pelo Facebook. Conseguiu aumentar. Conseguiu. E veja que isso é interessante. Por quê? Porque nós, até vou pegar o gancho do doutor Nelson, porque o que acontece? Hoje nós mudamos até estruturalmente a petição inicial. Porque na realidade, o advogado, ao preparar a petição inicial, ele é obrigado a inserir na petição inicial o seu endereço eletrônico, para que o magistrado possa ter acesso ao advogado via correio eletrônico. Até porque, por alguns fatos, como nós temos aqui, por exemplo, a questão da ordem dos processos conclusos para a decisão, para a sentença e depois também para o acordo que nós teremos aí, é obrigado a ter esses dispositivos na rede mundial internet. Então, eu acredito que isso daí, para o advogado, será ótimo, porque ele vai acessar a rede mundial internet pelo seu celular e vai poder acompanhar com o seu cliente qual é a ordem do processo dele na, entre aspas, naquela pauta de julgamento do magistrado local ou do acordo, no caso do Tribunal de Justiça. Então, eu acho que essa publicitização da ordem de decisão vai auxiliar. Então, eu vejo, assim, não dá aqui, até pelo primado, pelo tempo, mas eu acho que são pontos importantes que realmente vão ajudar o advogado no seu trabalho, vão ajudar o seu advogado no dia a dia, embora eu acho que realmente a questão da intimação da testemunha vai dar um pouco de trabalho. Agora, aproveitando o gancho e aproveitando que o doutor Caetano tão brilhantemente terminou o outro bloco falando sobre a questão dos processos no Tribunal de Justiça, que agora nós começamos, antes dos recursos, é óbvio, essa é a estrutura, nós temos lá a ordem dos processos no tribunal. Então, nós temos uma fase preambular antes dos recursos em espécie, em que há todo o movimento entre aspas administrativo processual do recurso, desde o ingresso dele no Tribunal de Justiça até a maturidade dele para o julgamento, vamos dizer assim. Então, ali tem toda essa fase e eu acho que até dentro dessa seara, eu gostaria de dirigir aqui duas perguntas a todos que estão aqui, cada um com o seu ponto de vista, para debatermos. A primeira questão, eu diria que é a questão da uniformização da jurisprudência. Eu acho que é o primeiro dispositivo, eu costumo dizer que eu sempre vejo isso nos códigos, por exemplo, no Código Civil, qual é o primeiro contrato que abre o contrato de espécie? O contrato de compra e venda. Ele é o contrato evidentemente mais poderoso do Código Civil, é o príncipe dos contratos. Então, qual é o dispositivo que abre a parte de recursos? O tribunal deve, é uma imposição gramatical, uniformizar a sua jurisprudência, estabilizar a sua jurisprudência, por quê? Porque o operador do direito, o advogado, o defensor público, o ministério público, quando o tribunal tem muita divergência interna, nós costumamos dizer que nós advogamos na areia, porque você não tem tanta segurança jurídica, por exemplo, ao trabalhar uma demanda lá no seu nascedor e dizer o seguinte, doutor, qual será o sucesso da minha demanda? Eu não tenho como te dizer, porque às vezes, até mesmo dentro de uma Câmara de Direito Privado, eu tenho quatro posições diferentes. Então, isso daí, por que a sistematização, a estabilidade jurisprudencial, vamos chamar assim, a uniformidade jurisprudencial vai ajudar o advogado? Ele vai evitar, lá no nascedor da demanda, ele vai fazer isso aqui, nem vamos propor no Estado de São Paulo, porque a posição do Tribunal de Justiça é essa. Então, ainda que nós tenhamos um resultado favorável em primeiro grau, nós vamos chegar ao segundo grau e vamos esbarrar numa rocha, que é o Tribunal de Justiça, que é uma posição sedimentada sobre esse assunto. Então, eu acho que qual é o intuito do Código de Processo Civil ao trabalhar no primeiro dispositivo, desse a uniformização? É justamente dar ao advogado a capacidade de, ao intentar a ação em primeiro grau, saber muito bem qual a posição do Tribunal sobre ela. E depois disso daí, também trabalhar com os colegas, além dessa questão, das demandas repetitivas, que eu acho que justamente isso daí nós teremos um ou outro acidente de percurso. como é que nós poderemos verificar a questão das demandas repetitivas no direito de família? Então, eu acho que, eu aqui não quero só dar a minha manifestação, como eu quero trazer a baila à questão para ouvir os nobres colegas aqui, cada um com seu ponto de vista acerca desse assunto. Doutor Nelson. Será que o Código de Processo Civil, trazendo esse aspecto da uniformização, não vai trazer um aspecto de perder o objetivo do nosso direito positivo, e para o comunal, nos Estados Unidos, no Canadá? Me parece que está mudando um pouquinho o nosso princípio, que seria o direito positivo. Sim, eu não tenho dúvida nisso daí. Aliás, talvez, há muitas críticas ao Código de Processo Civil. Obviamente, são vários os pontos de vista e cada um de nós, eu tenho os meus, por exemplo, mas eu acho ele muito mais positivo do que negativo. Mas essa questão, eu estou olhando aqui como um estudioso do direito, não estou olhando aqui como um advogado, até porque, como advogado, eu prefiro iniciar a demanda. Até porque, muitas vezes, a pessoa fica insatisfeita com o advogado e fala, então, eu vou procurar um advogado que demande, porque o senhor não aceitou. Isso ele vai acontecer de procurar um advogado que, estruturalmente falando, vai falar, não, eu vou demandar. Ainda contra a posição majoritária do tribunal, ainda que o tribunal tenha linearmente resolvido essa questão internamente, eu vou demandar a si mesmo, porque tudo pode mudar, o tribunal pode mudar a sua posição, enfim, e tentar a ação, porque uma ação, até chegar no tribunal, hoje você tem aí uns seis anos, cinco anos, em média. Então, ele tem a intenção de que o tribunal possa ter mudado a posição majoritária. Então, eu acho que até nesse sentido, sim, mas hoje eu consigo, com um tribunal linear, um tribunal em que há uma sedimentação dos seus mais diversos pontos de vista, e aqui, sobre direito de família, eu posso, inicialmente, informar ao meu cliente, ao meu constituinte, de que a demanda dele terá pela frente uma posição majoritária do tribunal. E isso daí, pelo menos, dará a ele a possibilidade de pensar se ele vai ou não demandar com a estrutura que o tribunal tem hoje do ponto de vista do direito de família em relação àquele determinado assunto, seja alimento, seja execução de alimentos, enfim. Então, essa é... Eu queria chegar até, estou aproveitando a experiência do doutor Caetano, porque essa questão de uniformização dos tribunais, será que é possível na prática? Quando isso está na legislação, é uma coisa, está escrito, é bonito. Será uma utopia? Ou empiricamente falando? Não, o doutor Caetano tem experiência, muito experiência. Eu tenho a impressão que tudo isso esbarra no formalismo. Se houver formalismo e excessiva discussão, não se chega a nenhuma jurisprudência uniformizada. É difícil chegar a uma jurisprudência uniformizada. Mas tem que existir, deve, vamos aguardar. Mas o que me incomoda mais é que nessas questões repetitivas, nas súmulas, nós vamos engessar a jurisprudência? Isso? A jurisprudência vai ficar engessada? Por quanto tempo? Um tribunal linear, como o senhor diz, uma boa coisa, uma coisa maravilhosa. Mas, quando se muda uma jurisprudência? Então, se eu nego ao meu cliente, porque hoje eu sou quase um advogado, porque eu estou na quarentena, se eu nego ao meu cliente esse direito de ação, pode ser que daqui a cinco anos esse direito mudou. E o cliente vai dizer, está vendo, você podia ter entrado, mas não entrou. eu perdi uma oportunidade, atrasei cinco anos a oportunidade. Mas o que mais me preocupa, além dessas questões, é o engessamento da jurisprudência. O que mudou a jurisprudência do tribunal, pelo menos no tempo em que lá estive, foi exatamente o voto vencido. O que cria a jurisprudência não é a uniformidade, é o voto vencido que eleva a jurisprudência a outro patamar. O direito em família só cresceu muito por causa do IBDFAM, pelas teses novas e muito pelos juízes que aplicavam aquilo na questão vencida. Eles eram vencidos sistematicamente. O que não quer dizer que você é melhor ou pior juiz. Não, eu compreendi. Certo, querido. Mas se engessar a jurisprudência com esses expedientes, nós podemos, por exemplo, fazer como o Supremo Tribunal há uns anos atrás, fazia que qualquer coisa era motivo para negar o seguimento do recurso extraordinário ou do recurso especial. Sim. Vai ser fácil. Ele trabalhava muito mais nos aspectos externos do seu recurso do que propriamente na sua tese. Talvez o que tenha se pensado, e isso eu senti no tempo final que eu fiquei no tribunal, o que tem é o prestígio à decisão do juiz. Muito bem. Aí você vai para um outro campo. Quantos agravos de instrumento tem num tribunal? Quantos providos? Se tem muito provimento de agravo, é sinal que estão julgando mal lá embaixo. é muito difícil num país praticamente jovem em termos de democracia, pelo menos, como o nosso, é muito difícil ter essa linearidade. Eu tenho medo de súmula vinculante, eu tenho medo de recurso repetitivo, mas é o que nos coube. Nós temos que analisar isso. e só para ultimar, eu acho até que eu concordo, mas isso é importante que o colega advogado, ele conheça bem o tribunal onde ele está, para que ele possa orientar bem o seu cliente, dizer que para ele que no panorama que tem o tribunal hoje, não estou dizendo hoje, mas daqui a alguns anos, as chances dele são essas com esse panorama. Esse panorama pode mudar, é óbvio, mas para que o próprio cliente tenha a extrema informação de que ele vai demandar com uma posição majoritária do tribunal. Eu acho que isso é importante, que até o dever de informação do advogado é o seu constituinte, e aí ele pode entender se ele vai ou não ser esse arauto no sentido de tentar mudar a posição linear do tribunal. Reforça a posição do advogado perante o cliente. Sim, sem dúvida nenhuma. Terá mais elementos para dizer, olha, a situação é esta, é esta, é esta. Ele pode esclarecer bem o cliente, mas ele ser subjulgado na função de advogado porque existem súmulas vinculantes ou existe um julgamento repetitivo, isso acaba com a profissão do advogado. Não, até porque eu gostaria até de dizer e eu acho que não, sim, e outra coisa, eu acho que até o papel de administrador da justiça constitucionalmente previsto ao advogado e aí figura essencial e não é uma questão de gramática, viu, a Constituição Federal você administra a justiça, não é uma questão gramatical. Por que nós administramos a justiça? Porque na realidade com todo o respeito aos colegas, eu e a doutora Cláudia somos os primeiros a ser a linha de frente, nós é que aceitamos a demanda, avaliamos o risco, não tem, muito bem doutora, o primeiro conciliador é o advogado, dentro daquela questão do doutor Oswaldo. Se nós estamos impedidos, se os juízes, enfim, a quem caberá esse papel, né? Então eu acho que essa discussão é importante sim, mas volto a insistir, eu acho que ela nos ajuda nesse momento do primeiro encontro com o cliente a dar uma posição para ele o mais ampla possível sobre as nuances da demanda que ele vai iniciar perante o Poder Judiciário local. Posso fazer uma pergunta? Eu como advogado agora novatinho, o que existe de concreto, o que poderia ter existido de concreto a respeito dos pedidos de vista nos tribunais? Não existe nada. Anos. Existe a possibilidade de eu ficar anos com um pedido de vista, com um prejuízo absoluto ao advogado e à parte. Sim. O Luiz Felipe Salomão, o ministro, ele baixou uma resolução no STJ dando prazo de 30 dias, mas já existia um prazo. O regimento dos tribunais superiores existe. Agora, nós somos obrigados no Estado de São Paulo e cumprimos, cumprimos. Pé de vista é obrigado a devolver o processo no próximo julgamento sem intimação. O advogado não precisa sem intimação, porque é automático que eu tenha que devolver. Agora, tribunal superior, nós temos um caso aí notório hoje que é o do ministro, como chama aquele ministro? Eu sempre esqueço o nome dele. Que está há mais de ano para resolver o problema do financiamento dos partidos. Devolve quando quer? Nós usamos a expressão sentou no processo. É, brindeiro. Desculpa, mas popularmente falando, fulano sentou no processo. E não existe nada no novo código que obrigue de uma certa forma, não de acordo com o regimento desse tribunal, desse, daqui, não. Que obrigue a devolução do processo no prazo X. Eu acho que, veja só, dentre as normas principiológicas lá do código, nós usamos a expressão normas fundamentais. Então, na minha opinião, o que é uma fundação? É o alicerce de uma casa. Até meu filho faz engenharia, eu sempre uso essa expressão. Até nós que lecionamos, nós falamos, olha, isso daqui é a alma, isso daqui é a espinha dorsal. E dentre os primeiros artigos, nós temos a questão da celeridade da justiça. Não só aqueles que têm, sim, não só aqueles que têm uma posição especial, como idoso, enfim, não estou dizendo isso, estou dizendo ao jurisdicionado de uma maneira geral. Eu acho que essa é uma questão que o advogado, ele vai poder trabalhar muito na questão correcional do próprio tribunal. A grande questão que eu vejo é aquela questão que o advogado, é lógico que, pelo amor de Deus, isso daí nunca vai poder deter o advogado, mas quando ele entra com um pedido desse daí, sempre aquela possibilidade do ministro, enfim, do desembargador se sentir ofendido com o pedido dele. Você diz, olha, excelência, eu gostaria que o senhor aplicasse o artigo que fala sobre a celeridade, a própria defensoria, porque desculpa o senhor sentou em cima do processo, lógico, eu vou dizer isso de uma forma agradabilíssima, mas enfim, então, às vezes, isso volta a insistir, isso daí não detém o advogado. Isso daí não detém o advogado. Agora, eu vou explicar o seguinte, tudo na área de família é urgente. Eu acho que o grande foco desse debate, muitas outras questões jurídicas envolvendo direito empresarial, direito civil, não estou dizendo que podem aguardar. Elas todas vão estar na vala da celeridade, o código não distingue, mas as ações de família, há uma necessidade, uma celeridade muito grande, até porque, eu acho, e eu vou dizer, não só a pessoa que demanda num direito individual, direito individual homogêneo, próprio direito coletivo, ele está esperando uma jurisdição célebre, porque qualquer que seja o assunto, alimento, divórcio, enfim, a questão da separação de bens, todas as nuances que envolvem o direito de família, e ela como defensora pública, ela pode dizer isso daí muito bem, essa, você tem uma pessoalidade muito grande, você carrega uma pessoalidade muito grande, como promotor, você já, não é? Posso fazer um pequeno parêntico? Nesse momento, usando a sua expressão, que tudo, em direito de família, é urgente, porque é uma medida essencial de sobrevivência. É uma vara que tem que estar redonda. Se juntar a isso, o princípio, está, acho que no artigo 4º, ela tem cabeça para guardar o número. Do novo CPC? Quarto. O artigo 4º, que é o prazo razoável, o tempo razoável, e também a celeridade, que inclusive ele choca com o 10º, porque o 10º fala com o 10º. Eu não terminei ainda. Por que que nós não podemos então levar, na ordem cronológica, uma preferência absoluta ao direito de família? É. O código coloca prioridade nos procedimentos envolvendo parte idosa, parte com problema de saúde, e os procedimentos do ECA. Do ECA. Do ECA. Do ECA. Do ECA. Do ECA. Boa, boa. Boa, boa. Muito bem lembrada. Então, mas o... Não, é idoso, deficiente... Sejamos sinceros. Em questões relacionadas a... Nem todas as questões relacionadas a família, você tem dentro do ECA, nós podemos ter várias outras questões que podem até não envolver prioritariamente... Eu vou dizer mais. Na questão da ação de alimentos, eu até tenho uma posição que eu acho que... Eu começo a aplicar agora para verificar... Eu vou perder, lógico, no início. Mas os alimentos poderiam ter mudado também, né? Porque a lei é muito antiga. 68. 68. Mas o código de processo meu já falou que é a lei especial. É, dois dispositivos foram revogados. É, porque é de execução. Sim, no finalzinho, nas disposições gerais. É, é da parte de execução. É, da parte de execução. Mas assim, quando que começam a fluir os alimentos provisórios? A partir da citação. Hoje a gente sabe que demora quase 10 meses para citar uma pessoa. Vai a partir da citação, 10 meses depois, ué, e a criança como ficou? E a mãe pediu empréstimo do dinheiro para poder suprir as necessidades dessa criança. Ela teria direito a esses 10 meses. Então, até sempre falo, eu vou começar a entrar com a ação pedindo da propositura da ação. Em razão da morosidade. Inclusive existe um entendimento minoritário no sentido de que os alimentos serão devidos a partir da propositura da ação. Mas quando houver a súmula vinculante, esse vai ser, ele não existe mais. Porque o majoritário prevalece. É, é, é. Então, não tem discussão. É, é, é. O grande inconveniente dessa ideia de uniformização para as ações de família. E aquela questão da totalização, né, do você virar um, é uma questão de uma, vamos chamar assim, quase politicamente falando, aplica-se isso e acabou. E não é uma evolução na jurisprudência. Não é uma demoração. Não é uma demoração. Como o doutor Catrano disse, né, o que faz com que a jurisprudência melhore é a parte minoritária. Eu acho que até... Sempre a parte vencida. Exato. E até veio ter uma violação até da separação dos poderes. Porque o judiciário estaria legislando. Quem é que dizer que a maioria é burro? É. Não sou o Rodrigo. Unanimidade. Toda unanimidade é burra. É verdade. Mas, doutor Osval, tem alguma coisa a comentar? Doutor Osval, referência à uniformização. Uma posição no Ministério Público. Tem milhares de currões. Nesse aspecto, não... Se não, nós vamos... Nós não vamos terminar. Eu vou deixar a doutora Cláudia falar, porque ela tem uma parte importante, que é da execução de alimentos. Exatamente. Bem importante na parte de execução, que mudou bastante no novo quadro de processo civil. Doutora Cláudia, então, pode ir. É, acho que até já tinha antecipado um pouquinho essa questão, essa discussão em relação à prisão. Então, não sei se seria o caso de... Não, acho que é bom até detalhar, por causa do nosso colega que está nos assistindo. É muito. Estão iniciando, né? Estão iniciando e eles querem saber realmente como que faz hoje para executar e que é aplicado já hoje. Como que é hoje. Mas só que vai estar no quadro de processo. É, basicamente, assim, eu acho que toda a explicação a respeito de execução de alimentos tem que se iniciar com um destaque para a natureza do crédito alimentar. O crédito alimentar, como a gente sabe, ele é um crédito destinado à sobrevivência do credor, né? E por conta dessa especialidade, ele é cercado aí de uma série de privilégios em relação aos demais créditos. Tanto em relação à possibilidade de prisão, em relação ao que o alimentando tem prerrogativa de foro, o que significa que ele pode ingressar com a ação no domicílio dele, na residência dele, tanto a ação de alimentos, quanto a ação de execução de alimentos. Tanto o rito da ação de alimentos é um rito que ele é mais célebre, que ele costuma ter uma simplificação aí do procedimento por conta da necessidade da celeridade. Essa questão específica dos ritos da execução, como que funciona hoje, como que vai ser o novo código. Mas, em termos gerais, não teve, assim, uma alteração estrutural. Mas alguns pontos foram alterados que a gente vai abordar agora. Num primeiro momento, como é hoje. Hoje em dia, a execução de alimentos, ela pode seguir dois ritos. Existe o rito da prisão, o rito da coerção pessoal, e o rito da expropriação de bens, o rito da penhora. O rito da prisão, o rito da, que a gente chama, que é o rito do 733, que é previsto no artigo 733 do Código de Processo Civil, ele é adotado para a cobrança das três prestações anteriores ao ajuizamento, e mais todas aquelas que se vencem durante a demanda, que é o que a gente chama das vencidas e vincendas. E essa limitação foi imposta por meio de uma súmula, que é a súmula 309 do STJ. Ou seja, se o credor quiser ingressar com uma execução de alimentos, para ele cobrar sob pena de prisão, como a prisão é uma medida extrema, é muito gravosa, há uma limitação do crédito. Ele só vai poder cobrar as três anteriores e as que se vencem. As anteriores a essas três, elas vão poder ser cobradas, mas sob o rito da penhora ou expropriação de bens. Ou seja, ela só vai ter aí um resultado frutífero, caso o devedor tenha bens no nome dele. Se não tiver, a execução não vai ter efetividade alguma para o credor. Como que está, agora que acho que, até para só eu não ficar falando, é bom a gente colocar, como que o novo Código disciplina essa parte da execução? A disciplina do cumprimento de sentença, que condena a... de condenatória de alimentos, é prevista nos artigos 528 a 533. Mudaram os artigos, que antes a gente falava 733, 732, agora é 528 a 533. Aí é regulado o procedimento do cumprimento... O pergoto 524, né? Por causa do cumprimento de sentença. Do cumprimento de sentença, exatamente. Ele faz algumas remissões, mas basicamente está centralizado aí no 1528 a 1533. Ele prevê a possibilidade do cumprimento de sentença, naqueles mesmos moldes, para cobrança das três anteriores, e das que se vencerem, né? Sob pena de prisão. Só que agora, diferentemente, antes era um entendimento de súmula, a súmula 309. Agora está expressamente no 1528, parágrafo 7, se eu não me engano, essa limitação em relação às três anteriores, e todas as que se vencem. As outras anteriores vão ser... Anteriores, as três anteriores, vão ser cobradas pelo cumprimento de sentença sob o rito da penhora ou expropriação de bens. A grande discussão, né? Agora, partindo agora para a questão da prisão, até foi uma discussão que foi feita no Congresso Nacional, na época das discussões lá do novo CPC, é da possibilidade do devedor não cumprir a prisão no regime fechado, cumprir no regime semiaberto. Chegou-se a cogitar do Código trazer essa previsão de que a prisão do devedor de alimento seria inicialmente cumprida no que se chama de regime semiaberto e somente iria para o fechado no caso de reincidência, ou seja, se ele voltasse a não cumprir a obrigação por mais de uma vez. Felizmente, na minha opinião, isso não prevaleceu e o que continua hoje no CPC, a semelhança do CPC anterior, é a possibilidade da prisão sempre no regime fechado e pelo prazo de um a três meses, que é o prazo que o juiz vai decretar a prisão que está lá também expresso no Código do Processo Civil. Eu, particularmente, como até já antecipei, eu acredito que a medida da prisão é uma medida gravosa, mas ela é uma medida extrema necessária, tanto por conta daquela questão que eu falei, principiológica, da questão da ponderação de princípios em que deve prevalecer sempre a dignidade, a existência digna do credor, como em termos de efetividade. Na prática, o que a gente vê, muitas situações em que o devedor não tem bens, ele não é proprietário de bens, ele não é assalariado, ele não possui emprego com um registro em carteira. Se não tem a prisão, a execução não vai ter efetividade alguma para o credor, ele não vai ter como garantir o recebimento do crédito. Muitas vezes, a simples ameaça de prisão já é suficiente, mas é necessário que esse expediente máximo, extremo, continue no ordenamento para garantir a efetividade para a grande maioria dos credores de alimentos. Eu vejo por esse lado, acho que o doutor Caetano vai... Não sei se vai... É, se o doutor Caetano quiser pontuar alguma questão a esse respeito, né? Até a questão, eu queria falar, se referir a competência, né? Que hoje nós aplicamos... É, na execução sobre pena de penhora, o C3-2, mas tem um enunciado aqui em São Paulo, o enunciado do juiz da família, né? Isso que o doutor ressaltou, que o doutor ressaltou, é uma questão importante. Como que hoje funciona? Com a reforma da execução que se deu em 2006, né, 2005 e 2006, não houve uma alteração nos artigos referentes à execução de alimentos. Por isso surgiu a discussão. Esse rito novo do cumprimento de sentença, o 475J, seguintes, ele se aplicaria às execuções de alimentos sobre pena de penhora? Porque a remissão do C3-2 continuou sendo aos artigos da execução de título extrajudicial, que é um rito, que a gente sabe que aí é um pouco... é menos célebre do que o rito da execução, do cumprimento de sentença. Então, é brando, né? A sanção é pequena, né? Exatamente, não existe a multa de 10%. Não existe a multa de 10% e também para embargar não precisa... Não precisa... A calção. A calção, o devedor tem que ser citado e não intimado na pessoa do advogado. Ou seja, o procedimento do cumprimento de sentença é muito mais benéfico para o credor. Daí surgiu o questionamento. Se justamente a execução de alimentos é aquela em que a celeridade é mais necessária, mesmo que não tenha havido uma alteração expressa, né? Com a reforma do processo de execução e do cumprimento de sentença, por uma interpretação sistemática, a gente tem que entender que essas novas regras também vieram para o cumprimento de sentença de alimentos, na execução de alimentos. E foi esse o entendimento que vem prevalecendo, majoritário no TJ, e havendo, inclusive, precedente do STJ, eu até anotei o precedente, não sei se... Pode passar. É, é o recurso especial aqui de São Paulo, 1315-476. Um, 315-476. Inclusive, foi um recurso especial interposto por um defensor público, um colega meu da Defensoria e da relatora ministra Nancy Andrigue, e ela consolidou esse entendimento de que o rito do 475-J seguinte é, sim, aplicável à execução de alimentos. Agora, no novo código, isso já está expresso. É o 528, parágrafo oitavo. Então, lá já está expresso. Essa questão agora foi superada. Como a gente falou, o novo código trouxe muitos avanços jurisprudenciais. Eu não vi a calção ali. Ele não fala. Porque aqui no 475 tem a calção. Para você impugnar, tem que calcionar. A impugnação, é. Não, não, não. A regra é de que não haverá mais necessidade de calção para a impugnação. O que ajuda a mulher. E por ruim, né? Nesse aspecto, foi o retrocesso. É, continua em... Porque estava bom, né? Mas, muitas vezes, o que a gente percebe é que o devedor pode, de repente, manejar o que a gente chama de exceção de pré-executividade. Muitas vezes, ele levanta questões de ordem pública que aí independem de pré-penhora. Na verdade, a exceção, a gente fala entre aspas. Porque nem é exceção, nem é pré-executividade. Seria uma objeção de pré-penhora. Não é que os processualistas falam. E acho também a competência, né? Que no novo código de processo trouxe é que hoje, como se aplica o 475 e J tem que ser na vara onde originou o título. Formado o título, exato. Você propõe a execução, cumprindo a sentença dos alimentos onde iniciou o título. Ou seja, onde originou o título. É, e aqui na disciplina, ela dá a possibilidade também do credor demandar no domicílio dele. No domicílio, é. Você pode trazer, desaforar, não é? Que é a regra geral do antigo 100, inciso 2. Da prerrogativa de foro do alimentando que a gente estava comentando. Que é, obviamente, uma regra benéfica para ele por conta da especialidade do crédito. Não sei se em relação à prisão, a gente vai, alguém vai querer... É, acho que alguém deve falar um pouquinho. Apesar que já chegou na minha vez. Eu vou interromper um pouquinho mais. Tá ótimo, então. É, eu queria destacar, além dessa questão da prisão, da possibilidade aí do... da súmula também que foi positivada. Um outro ponto importante que eu sinto que é uma inovação também é dessas que pouca gente está falando. O novo código trouxe, também lá nos artigos lá para frente, 911 a 913, a possibilidade, né, que é regula a execução do título extrajudicial, também a execução de título extrajudicial sob pena de prisão. Isso no código anterior não era possível, né, não havia uma previsão expressa. E sempre houve a discussão em relação às escrituras públicas de divórcio, em relação ao termo referendado pelas partes, pelo advogado, Ministério Público e Defensoria Pública. Se esses títulos extrajudiciais, quando houvesse previsão fixação de alimentos neles, se seria possível ingressar com a execução sob pena de prisão. Sempre se entendeu que não, que só era possível a execução de título judicial. O C3F só fala de sentença ou acordo. De sentença ou acordo, exatamente. Mas, é importante observar que havia já um entendimento do STJ, do ministro Massami, no sentido de que era possível sim ingressar com a execução de título extrajudicial sob pena de prisão. e foi justamente num caso de um termo de alimentos referendado pelas partes e pela Defensoria Pública. Se eu não me engano, era da Defensoria ou era de Minas Gerais ou era do Rio de Janeiro. Então, assim, era um título extrajudicial que não foi homologado pelo juiz. Foi um acordo feito entre as partes e o Defensor Público. E, posteriormente, ingressaram com a execução sob pena de prisão. No primeiro momento, aquilo não foi aceito porque a execução sob pena de prisão só seria possível no caso de títulos judiciais. Chegou o STJ e o STJ se manifestou nesse sentido. Aí, novamente, agora o Código trouxe expressamente um avanço jurisprudencial, no sentido de que sim, os títulos extrajudiciais podem sim ser executados sob pena de prisão. Só lembrar a questão do, não é só o nome no rol. Sim, sim, isso com certeza. É do protesto, né? Do protesto. Até o doutor Caetano aqui já adiantou. Até são as outras duas inovações que eu queria ressaltar. Em primeiro lugar, aquela da questão do crime de abandono material, que até a gente já tinha comentado. E a outra é a grande inovação do novo Código, que eu acho que foi, talvez, até uma das mais, na opinião do doutor Caetano, a mais importante. Que é a possibilidade do protesto das sentenças de alimentos. Essa previsão está lá no 528, inciso, parágrafo 1º. Ela é possível, o protesto das sentenças condenatórias, agora ele é possível para qualquer sentença condenatória, não só de alimentos. O 517 prevê para qualquer tipo de sentença condenatória. A diferença da sentença condenatória de alimentos é que a sentença condenatória de alimentos, o juiz diretamente vai mandar protestar. Está lá, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial. Já das demais, das demais sentenças condenatórias, vai ser a requerimento do credor, o credor vai solicitar a expedição de uma certidão de inteiro teor, e ele, por conta e risco dele, credor, vai levar a protesto. Então, essa diferença, o protesto das sentenças de alimentos é feito diretamente pelo juiz e pode até ser feito de ofício. Pela redação do artigo, é possível concluir que nem depende até de requerimento da parte. O juiz pode fazer aquilo de ofício. De ofício, ele manda protestar. E esse protesto, na verdade, hoje em dia, ele é até regulado em alguns provimentos de tribunais. Aqui em São Paulo, inclusive, tem um provimento muito recente da Corregedoria Geral de Justiça, o Provimento 13 de 2015, que ele também permite esse protesto. Só que esse protesto regulado pelos provimentos, ele é o protesto nos moldes do protesto das sentenças condenatórias gerais. É a requerimento do credor. O credor vai solicitar a expedição de certidão e essa certidão é levada pelo credor. A grande inovação do código é que, para as sentenças condenatórias de alimentos, é a possibilidade do protesto pelo juiz. Diretamente pelo juiz, até mesmo de ofício. Só para concluir, para não ocupar o tempo dos demais debatedores... Passando um pouquinho agora. Eu só queria pontuar a possibilidade também, além do protesto, existe também um dispositivo no novo código que permite a inscrição do nome do devedor junto aos cadastros de proteção ao crédito, como a SPC e Serasa. Essa previsão está lá para frente no artigo 782, parágrafo 3º, 4º e 5º. Existe expressamente essa previsão para a execução de título extrajudicial, só que também se estende para a execução de título judicial também. Então, essa possibilidade, além do protesto, hoje é possível requerer ao juiz, hoje não, com o novo código, requerer ao juiz que o nome do devedor seja lançado nos cadastros de proteção ao crédito. Isso, a única limitação é que é necessário que seja uma sentença condenatória transitada em julgado, o que não existe para o protesto de alimentos. Para o protesto de alimentos, pode ser sentença, pode ser uma decisão, inclusive uma sentença sem trânsito em julgado. Por exemplo, uma decisão que fixe alimentos provisórios, ela pode sim ser levada a protesto. Existe só essa limitação em relação aos órgãos de proteção ao crédito, que haja sentença com trânsito em julgado, alimentos definitivos. Como moderador, eu vou pedir 30 segundos só, só para avisar o seguinte, é só isso. Dentro das inovações também, nós temos o artigo 10, dentro dessa linha que ela disse, que todos os atos do juiz, ainda que de ofício, ele é obrigado a intimar as partes antes. É a questão da não surpresa. Então, se ele for encaminhar, como a doutora Cláudia bem disse, essa decisão para protesto, essa sentença condenatória, ele é obrigado a intimar as partes e que o fará. É só fazer essa lembrança pelo artigo 10. Vamos lá. Só para fechar, a última inovação, que eu acho importante para colegas que atuem pelo lado do devedor, muitas vezes. Nova previsão no Código também de limitação ao desconto em folha de prestação alimentícia e de parcelamento em relação a débito alimentar. Existe uma limitação de 50% da renda do devedor. Isso nunca houve um posicionamento uniforme da jurisprudência, que agora o Código trouxe. No máximo, 50% da renda dele vai poder ser comprometida com, em relação a pensão mensal, prestação alimentícia mensal e parcelamento de débito. E 40% do fundo garantido. Doutor Oswaldo, então, o que nos trouxe de novidade do novo CPC, do Direito de Família? Sei que sobrou pouco tempo, mas é sempre bom ouvir. Obrigado. Eu vou tentar pontuar alguns poucos aspectos gerais que eu notei. E na parte relacionada ao Direito de Família, vou me ater aqui no aspecto do procedimento de interdição e falar alguma coisa do Ministério Público no novo Código de Processo Civil. Nos aspectos gerais, eu notei que, por exemplo, vejo que expressamente quanto aos honorários de advogado, está dito que é um direito do advogado e não da parte, os honorários exclusivos do advogado, e que tem a natureza de direito alimentar. Eu acho isso interessantíssimo. Um outro aspecto que já foi dito aqui rapidamente, mas eu gostaria de relembrar que os prazos agora são contados em dias úteis. Então, não precisaremos mais ficar naquela situação de trabalhar surpresos na quinta-feira, na expectativa do que será, qual será a intimação, porque começa o prazo a correr a partir da sexta-feira e, às vezes, se encerrará na segunda, na terça, dependendo da situação concreta. Então, os prazos são contados por dias úteis. Um outro aspecto, parece-me que acabou o processo cautelar no novo Código. Nós só teremos o processo de conhecimento e o processo de execução. Nós temos, então, a tutela provisória, dividida em tutela de urgência e tutela de evidência, mas o que eu não notei e que nós temos expresso hoje no artigo 273, do Código de 73, é a respeito do princípio da fungibilidade, quando é ação cautelar ou se é antecipação de tutela, a possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade. Eu não, vasculhando o Código, ainda que rapidamente, o Código de 2015, eu não notei a presença desse princípio nessa questão da tutela de urgência, se é tutela cautelar, se é tutela de evidência, na situação concreta empregada. Especificamente no aspecto... Ah, uma outra situação que eu achei interessante. Agora, na petição inicial, em toda a petição inicial, há que se dizer expressamente se a pessoa vive em união estável. Então, o aspecto relacionado ao direito de família, mas na qualificação das partes, há que se esclarecer qual o seu estado civil e se eventualmente vive em união estável. No procedimento de interdição, uma situação que hoje existem algumas decisões autorizando, mas agora está expresso no Código, a possibilidade da nomeação do curador provisório. Ou seja, desde o momento que o juiz despacha a petição inicial do pedido de interdição, ele poderá nomear, em regra, o autor, quando assim estiver agindo, na possibilidade de ser nomeado já desde o início como curador especial. O Ministério Público oficiará nos processos de interdição como autor ou como custos-léges. Ele permanece com a legitimidade ativa nos pedidos de interdição. E, no caso, a Defensoria Pública é que exercerá a curatela especial por expressa determinação do Código. Aí, só interrompo, eu acho que aí também foi uma outra inovação, porque havia uma discussão se o Ministério Público poderia atuar como defensor. Quando a ação era proposta pelo Ministério Público, se haveria necessidade da intervenção de outro membro, ou quando oficiasse como custos-léges, se ele já estaria também efetuando a defesa do interditando. Hoje o Código é expresso em dizer que a Defensoria Pública exercerá como curador especial e o Ministério Público intervirá ou como autor ou como custos-léges. Uma questão que nós já dissemos aqui, mas para reiterar que os artigos 1768 a 1773 do Código Civil são expressamente revogados pelo Código de Processo Civil de 2015. E lembrando aqui uma celeuma que foi criada principalmente dentro do processo de família acerca da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. E o Código agora é expresso. O Ministério Público pode, tem legitimidade ativa, continua com legitimidade ativa para alguns procedimentos judiciais relacionados ao direito de família. Por exemplo, nós dissemos aqui o processo de interdição, destituição do poder familiar, remoção ou destituição de curador, o Ministério Público continua com essa legitimidade ativa e também para oficiar como custos-léges a inovação do Código que diz que o Ministério Público será fiscal da ordem jurídica. Não é só mais fiscal da norma legal, mas fiscal da ordem jurídica. E no que tange aos processos de família, o Ministério Público só intervirá quando houver interesse de incapaz. expressamente nesse sentido, porque nas ações de Estado, por exemplo, que o Código atual fala que o Ministério Público intervirá nas ações de Estado, isso não está mais previsto. Ou seja, a intervenção só ocorrerá efetivamente quando houver interesses de incapazes. Dr. Oswaldo, posso fazer uma indagação, senhor, como promotor de justiça? Eventualmente, quando o Ministério Público oficia como fiscal da lei em ações que entriagem de interesse de incapazes, como fiscal da lei, seria compatível em algum momento ele agir, ele opinar em desconformidade aos interesses do incapaz? Ou ele sempre vai ter que atuar em defesa do incapaz? Eu, particularmente, entendo que ele está agindo como fiscal da lei ou fiscal da ordem jurídica e não como defensor dos interesses do incapaz. Ele tem o interesse em agir pela existência de um incapaz na relação jurídica, o que significa que ele não age em defesa, na proteção dos interesses desse incapaz naquele caso. Quando ele age como autor, como parte ativa, aí sim ele está defendendo os interesses do incapaz. Eu acho que o Ministério Público tem liberdade e autonomia para se posicionar exigindo o cumprimento da lei e não dos interesses protetores da pessoa incapaz. E só para finalizar, ressaltando que a não intervenção do Ministério Público nos processos, inclusive de família, quando isso é imprescindível, é causa de nulidade, ou seja, o processo é nulo a partir do momento em que o Ministério Público deveria intervir e não o fez. Salvo se o próprio Ministério Público expressamente disser que, não obstante a sua não intervenção, até aquele momento não houve nenhuma irregularidade, nenhum prejuízo, então ele passa a atuar a partir daquele instante. Então, rapidamente, até pela escassez do tempo, serão essas as pontuações que eu gostaria de fazer a respeito do processo de família. Obrigado, doutor Osvaldo. Acho que a gente vai precisar até de um outro debate, né? Já está preparando para o outro. Estou caetando, então. Muito obrigado a todos, que não há mesmo tempo. O tempo está bem pequeno, mas está para comentar. Só para aconselhar, né, quem está assistindo, a questão da mediação e da conciliação, o artigo 165 e seguintes resolvem perfeitamente tudo e o que tem de novidade é que vai ser remunerado. E essa remuneração pode ser que não seja muito adequada, são duas UFESPs, na lei 15.804 de 2015, deste estado de São Paulo, que representa, por hora, 42,50, quando nós sabemos que o médico deve cobrar, em média, 700, 800. Está um pouco desproporcional. Tem uma limitação, né? É. Isso é um abono. Eles titularam como um abono. A lei titula como um abono. Sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça. Quer dizer, o estado só fez a lei. E quem paga é o Tribunal de Justiça. Isto aqui é um ponto que pode impedir aquela possibilidade de se criar uma nova atividade profissional. mas, enfim, como virtude, também, eu entendo que o Código, finalmente, fala expressamente sobre a desconsideração da personalidade jurídica no artigo 100, que eu não tenho memória mais, mas é o 133 a 137. Então, basicamente, seria isso. E lembrando ainda, voltando, a questão de que é um código maravilhoso para o advogado, eu gostaria de saber como é que se resolve a questão dos embargos de divergência no prosseguimento dentro da própria sessão. Daí, expressa, 942, parágrafo 1º. E como adequar isto ao 937, 5º, que diz que a sustentação oral será após o relatório? Realmente, é um conflito. É uma posição, parece até antagônica. Você tem... Não tem solução. Não, não tem. Eu acho que aí, como tantas outras coisas, há um pontualismo aí de que eu acho que compete aos tribunais de justiça, até acho que em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, a deliberação de uma ordem. Porque nós temos que pensar o seguinte, acima e além do procedimento, acima e além do rito, existe a justiça. E eu acho que nós devemos sempre... Não podemos esquecer nunca do artigo 5º. Como eu tenho prazo mínimo? Mínimo. Sim. Já chegamos à conclusão que não há solução para essa questão. Sim, mas eu acho que nós temos que olhar... Eu lembraria o seguinte, se é possível dar a palavra ao autor e réu, depois do relatório do relator, eu já peguei sessões, presidindo sessão da oitava Câmara, com 21 pedidos de sustentação. Que resistem mesmo. Como é que vai ser isso? É fácil isso aí? Melhora a situação para o advogado? Aquela questão é a seguinte, você é obrigado a observar o princípio do contraditório da ampla defesa. Isso, às vezes, para mim, é um princípio que é o coração do processo. Eu acho que você não dar a palavra... Mas ele já não foi preservado até o momento em que chegou para o relator? Sim, sim. Ele já teve todos os momentos para poder exercer a ampla defesa e o contraditório. Então, se desse, por exemplo, dois minutos, como me deram agora, dois minutos, seria suficiente para falar rapidamente. Lógico. Chegar a um ponto. Mas, doutor Caetano, o senhor vai dar a palavra ao advogado? Ele vai querer verbalizar uma tarde inteira. Ele vai querer sustentar... Que foi mais ou menos o que nós fizemos. Mas é isso, o problema é da conciliação dos processos. Esse é o problema estrutural, né? Você não pode dar a palavra ao advogado porque ele quer realmente... O doutor Nelson levantou lá fora uma questão muito interessante. A questão da mediação e da conciliação. quanto tempo antes de iniciar o processo vai durar a mediação e a conciliação? Dez sessões. Quanto será dessas dez sessões? Dez sessões são quase R$ 420,00, hein? Então, e como que vai ser? Será que um ano termina? Não sei, não. Vai começar a correr o prazo depois de um ano? Você pega uma pauta? E que pauta? Eu ouvi dizer, por exemplo, que o foro... Não sei se... O foro de Santo Amaro, nós temos mais demanda no foro de Santo Amaro do que a Justiça de Santa Catarina. Assim, é 2 milhões de habitantes, né? Você vê, por exemplo, que veja o tamanho e a envergadura do Poder Judiciário no Estado de São Paulo até pela variedade de demandas. Posso terminar a rodada? É, vamos fazer o seguinte que a gente... Na verdade, acabou o tempo. Nós vamos fazer um agradecimento, ou seja, aquela explanação de fechamento, tá? Para cada um... Tá bom. Começa por aqui. Eu só vou fazer uma colocação rapidíssima, não só para... Não quero nem... Só para nós pensarmos. Não precisa nem dar resposta. É, deixar no ar. Eu participei de um outro... Há dois e dois depois. Exatamente. Há uns dias atrás, junto com o doutor Euclides de Oliveira, que todos nós conhecemos, também desembargador aposentado, e ele levantou uma questão que eu achei interessante. Nós não abordamos aqui o tema das separações, divórcios e tudo mais, que pode ser judicial, extrajudicial. Eu tinha prometido lá fora que não ia... Não, não. Não vou tocar não nesse assunto. Mas uma coisa, diz o código o seguinte, que ela deverá ser judicial quando houver interesses de incapazes ou nascituro incipiente. E aí... Ou nascituro. Daí o doutor Euclides fez a colocação. E quando a gravidez é incipiente e é feita extrajudicial e posteriormente se descobre que havia um nascituro. Como fica essa separação? Porque a lei diz que quando houver nascituro, a separação, o divórcio, a dissolução da união estável tem que ser judicial, não pode ser extrajudicial. Então, só aí a colocação para nós pensarmos, quem sabe o bom processo de debate? Até a questão de separação. Até a questão de divórcio, separação, no novo código de processo. Exatamente. Nossa, bem interessante. Eu não tinha pensado. Boa essa, hein? Muito boa. Muito boa essa daí. Doutor Euclides de Oliveira, eu só estou aqui repassando o que foi posto, mas que eu achei interessante essa colocação. Então, vamos lá, considerações finais, doutor Caetano. Bom, como eu costumo agradecer ao final, eu agradeço ao doutor Nelson, que fez o convite, à ESA, pela recuperação imediata do nosso presidente, dentro do possível. E queria dizer que eu só aprendo muito no debate. Quando eu vou assistir uma palestra, realmente é difícil não conseguir ficar acordado. É muito complicado isso. Aulas de quatro horas, por exemplo, isso é. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer. Estou sempre às ordens, da ordem, ficou bom. Ficou bom. Ficou legal. e dizer que esta composição e também a proposta de conhecimento do Código de Processo Civil é uma proposta que não poderia ficar de seis em seis meses, de ano em ano. Tenho a impressão que a ESA poderia fazer isto mais sistematicamente, com outras composições, evidentemente, mas que faça mais sistemático, porque não vai dar tempo. Nós vimos hoje que mal e mal tivemos a oportunidade de falar. Mas, de toda forma, muito obrigado aos senhores, muito obrigado à ordem e vamos em frente. Doutor Oswaldo. Quero agradecer, novamente, doutor Nelson, que em nome da Escola Superior de Advocacia me formulou o convite, prontamente aceito, que digo que é sempre uma honra e uma satisfação estar dentre advogados. E, como eu costumo dizer, hoje eu estou oficiando no Ministério Público. Já oficiei no Ministério Privado, fui advogado. Aliás, toda a minha formação se deu dentro do Escritório de Advocacia. Sou filho de advogado, fui estagiário em Escritório de Advocacia. Isso. Ingressei no Ministério Público, exerço essa atribuição com muito orgulho, com muita honra. Mas tinha, quando fiz, a perspectiva de talvez um dia voltar a advogar. Mas as reformas da Previdência talvez estejam postergando essa minha possibilidade. Mas, de toda sorte, muito obrigado. É uma oportunidade de aprender, não só de esclarecer, mas o debate, como o doutor Caetano bem disse, é uma oportunidade que a gente tem de aprender, de inovar, de ter conhecimentos novos. Então, mais uma vez, essa oportunidade também para vir aqui poder falar do Ministério Público, Ministério Público que age muito, se fala, no processo penal, mas eu gosto sempre de lembrar, o Ministério Público não é só aquele órgão visto como acusador. Atua em procedimentos de interesses difusos, interesses coletivos, mas também em muitos procedimentos onde há interesse particular, interesse privado, sobretudo nos interesses das pessoas incapazes, das pessoas idosas, das pessoas que têm necessidade da intervenção e de uma particular atenção. Muito obrigado, agradeço a todos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutora Cláudia. Gostaria de agradecer a oportunidade do doutor Nelson. Foi um prazer, uma honra, poder compartilhar um pouco da minha experiência na Defensoria Pública e aprendi muito com os debatedores aqui presentes. E eu acredito que esse nosso debate hoje trouxe algumas discussões que vão só, as respostas vão vir só com o tempo. Essa questão aí do nascituro é muito interessante, eu já estou pensando, né? E eu acho que essa experiência que a gente teve hoje tem que se repetir, que foi muito frutífera. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Doutor Duval, quero agradecer ao doutor Nelson pela oportunidade, à Escola Superior de Advocacia, ao nosso presidente, doutor Marcos. Dizer que é sempre uma honra, não só na companhia de ilustres juristas como nós tivemos aqui, mas principalmente por estar aqui, que é a minha casa, a Casa do Advogado, à Escola Superior de Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, muito bem disse, doutor Caetano, é importantíssimo acompanhamento do colega, Márcio está aí, né? Então, acompanhe, e eu acho isso daí importantíssimo. Muito obrigado pela audiência de todos, e eu estou à disposição da ESA quando for necessário. Muito obrigado a todos. Obrigado, Val. Bom, para finalizar então, nós vamos encerrando aqui o debate em foco, que foi o novo Código de Processo Civil, com ênfase em direito de família. Acho que nós vamos precisar de mais um debate, a parte 2 do debate, vamos ver se a gente consegue formalizar, falar com a professora Ana, se há possibilidade de marcar mais um debate, que ficou bastante coisa, tanto é que estouramos no tempo, no prazo, mas então agradecendo o doutor Marcos da Costa, que é presidente da UAB, e também como o doutor Caetano disse, pela pronta recuperação dele, e a gente está sempre junto, força Marcos da Costa, e a presidente em exercício, a doutora Ivete Senise Ferreira, e o doutor Brás Martins Neto, que é o diretor aqui da Escola Superior de Advocacia, e a doutora Ana Vieira, que é a coordenadora geral aqui da Escola Superior de Advocacia. Então, obrigado a todos, referente aí ao convite que foi formulado para mim, para poder coordenar esse debate, que foi bacana, muito bacana, porque são ilustres juristas e de diversos ramos, ou seja, diversas áreas de atuação, como desembargador, como promotor de justiça, defensora pública, e advocacia, todos unidos, num só objetivo, que seria esclarecer os advogados, todos os colegas, não só os advogados, mas também todos os juristas que nós temos aí no Brasil. Pessoal, então, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado a vocês, doutor Caetano, doutor Osvaldo, doutora Cláudia, doutor Durval, obrigado pela presença, viu? Vamos ver se a gente consegue fazer um outro debate, e aqui terminamos, então, o debate em foco. Agradeço a todos pela audiência, e até a próxima. Obrigado. Olá, agradecendo mais uma vez, aqui o presidente doutor Marcos da Costa, presidente da OAB, e a presidente doutora Ivete Sinise Ferreira, que está em exercício agora, também o doutor Brás Marquinhos Neto, que é o diretor da Escola Superior da Advocacia, e a professora Ana Vieira, que é coordenadora geral aqui da Escola Superior da Advocacia. Obrigado a todos pelo convite, e pela confiança que tem depositado em mim. E eu vou fazer um resumo, né, do nosso debate, que foi feito agora há pouco, com ilustres convidados, nós tivemos o doutor Caetano Lagrasta, que foi desembargador, ou seja, é um desembargador aposentado, hoje é advogado, colega nosso, também consultor da Comissão de Direito de Família, as sucessões da OAB, e também do IASP. Depois nós falamos também com o doutor Osvaldo Peregrini, que também é um promotor de justiça, e é um jurista ilustre, tem vários livros escritos, também é professor, e ele falou com base no Ministério Público, com ênfase no Ministério Público, a visão do promotor de justiça. E também tivemos a doutora Cláudia, doutora Cláudia, que é defensora pública e atua na área de família, como defensora pública. E a gente viu que tivemos diversos profissionais, tanto na área da advocacia, também do Ministério Público e da magistratura. E o doutor Durval, por final, o doutor Durval, que é professor também, e professor de processo civil, e é advogado. Então tiveram todas as áreas do direito, todos os ramos do direito, atuando aqui nesse debate. E vimos diversas posições, de cada um, com referência ao novo Código de Processo Civil, com ênfase no direito de família. Vimos que, na verdade, não deu tempo para falar tudo, para ver que realmente é necessário que a gente explore mais ainda o novo Código de Processo Civil, que já está aí, tem pouco tempo, vai começar a vigorar o Código de Processo Civil, em março de 2016, e temos pouco tempo para nos atualizar. Então é importante que a ESA tenha feito esse tipo de atualização, como debates, cursos, gratos, e o importante é que é gratuito, para você, advogado. Então, qual que foi a ênfase aqui dentro do nosso debate, em direito de família e no novo Código de Processo Civil? Nós tivemos questões, tanto o professor Durval falou dos princípios, das reformas, dos princípios do Código de Processo Civil, ou seja, aquela parte mais importante foi do início do Código de Processo Civil e não começando pelo juiz, como bem falou o doutor Durval, falou também um pouquinho das questões, principalmente da parte de prazos, processuais, que nas ações de família é importante, tem importância, vamos dizer assim, maior relevância na questão de prioridade, que se fala em guarda, em visitas e alimentos. Se priorizar. E aí ele falou que foi importante essa mudança, parece que foi realmente priorizado nas ações de família. E aí a importância da mediação e conciliação, que todas as ações de direito de família vão ter mediação e conciliação. infelizmente não foi possível fazer aquele debate dentro da parte de mediação, que se aquele advogado que atua como mediador naquela comarca, ele vai poder advogar naquela comarca. Essa é a questão que nós temos aí de conflito. Então o doutor Durval falou em linhas gerais do processo, consultamos muito ele, referente a isso processualmente, e depois tivemos aí o doutor Caetano Lagrast, que também falou um pouquinho da conciliação, falou um pouquinho do tribunal, que ele conhece bastante, falamos da uniformização das jurisprudências, como o doutor Durval falou e questionou, e aí o doutor Caetano falou que na prática realmente não sei se vai ser viável, vai ser difícil ocorrer essa questão da uniformização da jurisprudência nos tribunais. Falou também o doutor Osvaldo Peregrina, que é promotor de justiça, falou que teve algumas alterações importantíssimas, deixou até no ar aquela questão do Nascituro, do novo Código de Processo Civil, bem bacana, nessa questão, esse questionamento para debater, e falou a atuação do Ministério Público no Direito de Família, no novo Código de Processo Civil, e inclusive falou da interdição, a partezinha da interdição. Achei bastante importante, a parte do doutor Osvaldo, que falou que a importância também foi para o advogado, aquela questão da sucumbência, que é do advogado, e na parte de família, que acho que tornou um pouco mais célebre as questões aí. E ele acha que é interessante, realmente, a manutenção da separação, como ele falou no finalzinho, que acho que vai ser para um outro debate, não dava para fazer tudo agora, que a separação manteve aí no novo Código de Processo Civil. Mantiveram o Instituto da Separação, que era para ser tirado no início do Código de Processo Civil, ou seja, no projeto do novo Código de Processo Civil. Mas mantiveram a separação junto com o divórcio. Bom, falou a doutora Cláudia, a doutora Cláudia falou bem sobre a execução de alimentos, é o que mais alterou, né? O que mais alterou dentro da parte do direito de família foi o novo Código de Processo Civil, no direito de família, foi a parte de execução. Só que a alteração prática mesmo, não houve tanta, porque a execução do 732 e 733, ela já estava sendo aplicada, já está sendo aplicada hoje, como vai ser colocada no novo Código. Ou seja, a jurisprudência, a gente está entendendo dessa forma. Na verdade, o novo Código de Processo Civil só atualizou o que a jurisprudência já estava decidindo agora. Ou seja, o 732, hoje tem entendido a jurisprudência, que vai pelo 475J, ou seja, sobre pena de penhora, é cumprimento de sentença, que tem 10% de multa e tem que calcionar para impugnar. Então, é interessante para o credor. Para o credor, é melhor entrar com o pedido do 475J e não com o artigo 732. E aí, hoje já está no novo Código. No novo Código já está previsto que cabe realmente o 475J, na verdade, é outro artigo, que é o 524, salvo engano, do novo Código de Processo Civil. E falou também bem, a doutora Cláudia, ainda com referência à execução sobre pena de prisão, que é, a partir da propositura da ação, as últimas três prestações, mais o que forem vencendo no decorrer do processo, sobre pena de prisão. Esse entendimento é de uma súmula, a súmula 309 do STJ. E a súmula 309 do STJ, hoje, aplicada como súmula, foi colocada no Código de Processo Civil Novo, de 2015, como artigo. Ou seja, não está mais como julgado, não está mais como súmula, mas sim na própria legislação, que já está atualizada. E a importância também ainda na execução foi aquela parte que nós tínhamos dúvidas, mas já também existe entendimento na jurisprudência de que caberia prisão naquela parte de execução de alimentos de título extrajudicial. Por exemplo, o ex-marido ou a ex-mulher fixou-se alimentos numa escritura pública de separação ou de divórcio. Ex-conge vai ter direito a uma pensão alimentícia. O ex-conge que deveria pagar não pagou, você poderia entrar com uma ação de execução de alimentos. Mas eu entraria com execução 736, 732 ou 475J? Isso, essa era a dúvida. e aí alguns entendimentos que poderia ser 733 mesmo, mas o 733 de forma expressa está que é de sentença ou decisão, e a escritura pública não é sentença ou decisão. Então tinha a divergência falando que não caberia execução sobre cumprimento de sentença e nem também sobre o 736 ou pena de prisão, porque não era sentença nem decisão. E sim uma execução de título extrajudicial. Bom, realmente, passa a ser de título extrajudicial no novo Código de Processo Civil, porém, o artigo 911 do Código de Processo Civil, novo, 2015, ele fala que cabe prisão também nas execuções de alimentos de título extrajudicial. Então, hoje, acabou, ou seja, daqui a algum tempo, ou seja, março de 2016, acabou esse problema dessa dúvida de que não cabe prisão nas execuções de título extrajudicial nos alimentos. Bom, pessoal, isso que eu tinha que falar para vocês. espero que tenham gostado desse debate e acho que nós conseguimos atingir o objetivo, esclarecer mais sobre o novo Código de Processo Civil e, principalmente, no Direito Família para todos vocês, advogados. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência e também por ter assistido o nosso debate que é tão importante para a nossa classe dos advogados. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti